José é aquele que nós compartilhamos muitos meses atrás, a situação que ele se encontrava, nós estávamos ensaiando numa conferência aqui e ele apareceu, nós pegamos ele e levamos ele para uma clínica em parte de Minas, ficou oito meses e agora ele está com o bispo Paulo Ribeiro e a missionária Marlin em Paracatu e já está lá servindo o rei dos reis, o senhor dos senhores, amém? E ele estará ministrando agora uma canção do céu e que a sua vida seja tocada, abençoada em nome de Jesus, vamos recebê-lo com alegria, aplauda o senhor Jesus. A paz do senhor igreja, é um prazer estar aqui novamente nessa casa abençoada por Deus, onde em rápidas palavras eu quero dizer a vocês que um belo dia, eu andando pela rua dessa cidade, muito doido, drogado, bêbado, mesmo assim o Espírito Santo me conduziu para esse lugar, e ele me trouxe até aqui. E aí então, eles me ofereceram ajuda e eu aceitei ser ajudado, eu aceitei e o mais rápido possível o pastor Wesley, o Samuel, já me colocaram dentro do carro e levaram-me para um lugar, né? Ali em Patos de Minas, numa clínica chamada Ebenezer. Estou muito emocionado aqui. Onde o Senhor Jesus me libertou de todos os vícios meus, amém, irmãos? E hoje eu estou aqui para testemunhar do que Deus faz na vida de um homem, né? Eu quero agradecer a toda essa igreja, por ter orado em meu favor, pela minha libertação. Então, quero agradecer ao bispo Paulo Ribeiro, a Missolari, que tem me apoiado muito ali em Paracatu, onde eu estou ali agora envolvido na obra do Senhor, e era tudo o que eu queria. Eu estou muito feliz. Vou louvar a Deus com essa canção aqui. Eu estou muito feliz. Toda aprovação vai ter um fim. A ela não veio pra ficar. Sei que tudo vou reconstruir, recomeçar. Toda lágrima e o porquê, não é necessário comentar. Acho impossível o Senhor virar as costas, pra não ver seu filho maltratado sem resposta. É impossível o Senhor deixar seu filho ser perdedor. Ele conhece a força do seu inimigo. Sem sua ajuda, o seu filho é perdedor. Eis a razão pela qual nessa beleza, eu me sinto um vencedor. O porquê não vou questionar, eu só reconheço uma razão. Se o céu não agir em meu favor, resta qual Elias esperar. E numa caverna me esconder e me entregar. Acho impossível o Senhor... Acho impossível o Senhor virar as costas, pra não ver seu filho maltratado sem resposta. É impossível o Senhor deixar seu filho ser um perdedor. Ele conhece a força do seu inimigo. Sem sua ajuda, o seu filho é perdedor. Eis a razão pela qual nessa peleja, eu me sinto um vencedor. Eis a razão pela qual nessa peleja, eu me sinto um vencedor.